Vamos pra outra porta, diferente pra outra porta, mas na real tá abrindo pra porta que eu tava Tá com uns book que dá muita raiva aqui Ó, mais um vídeo de Bucky, já que vocês pediram tanto Vamos ver se eu melhoro um pouco agora O Bucky é muito bom, mano O Bucky é muito bom, Drizzy Quanto foi o meu headset? Mano, é uns 350 esse headset Hein? Ranqueado ou casual? Tá casual Não sei porque vocês entraram... Ah não, chamou o Funk, beleza Foi normal, essa aí tá casual Vamos mais sair pra quiser, o Funk tem que quiser também Não, a gente só vai pra ranqueada quando o NoFax O NoFax matar 5 em uma partida, a gente vai pra ranqueada Mas se ele matar 5, aí a gente vai matar porra nenhuma Porque ele vai ter roubado todas as kills do jogo Não, então, mas deixa ele matar 5, pelo menos a gente sabe que ele vai conseguir matar alguém na ranqueada daí Então tá bom, então o NoFax vai na frente sozinho Depois a gente vai Eu não jogo bem não, mano Vamos testar o NoFax Testando, avaliando o NoFax Tô perguntando aqui se pelo menos no Hunger Games O Minecraft se joga bem Não joga essa porra, jogo escroto Porra, NoFax, isso é achar cara, né NoFax A coisa mais legal da porra nenhuma Entra, jogo cargo chef, você não joga bem, mano Entrada principal O Drone achou uma bomba O único minigame que eu jogava bem, cara, no Minecraft era QuakeCraft QuakeCraft? QuakeCraft, hein, é basado no Quake Pô, mas se você quer jogar Quake, por que você não joga Quake? É que é igual ao Minecraft, né? Não, não é não, Quake é bem melhor Ah, mesmo gráfico, mano Ih, bem melhor, né Quake é igual ao Minecraft, você é mano? É, mano, que rápido O Stereo, o Stereo tá passando vergonha Mano, é igualzinho, mano Nunca jogou Quake Quadradinho Quadradinho? Quake Quadradinho? Não, o Stereo nunca jogou Quake Acho que o Stereo tá comparando com aquele Quake de 75, sabe? É, que era da época dos lemmings lá Quake já atualizou Mas o Lemmings é mó bom, velho O melhor jogo que tem, mano É então, mas o Lemmings é quadradinho, era oito bits Ô Drizzy, pera aí, eu vou fazer buraco em todas as janelas aqui, querido Calma aí, eu vou estourar esse aqui Não vou não, senão eu vou te fuder se eu fizer isso Vou acabar de... Vou tomar tiro aqui Vou te extrair Opa, 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 opa Dei, deitei, deitei Ninguém roubou a minha kill Cara, atira aí, sério É minha, ninguém rouba, muito obrigado, queridos por manterem a minha kill Eu tava atirando no cara, matei o cara ali Me cobre aí, ô Drizzy Poxa, dá pra plantar, sério Pula aí, vai pra esquerda Planta bem na esquerdinha aí, planta bem na esquerdinha Mas não é eu o... Desenvolvador Não, mas é o Nofax que eu tava falando no meu nome Desativamento de bomba iniciado, proteja desenvolvador Ó, o cara atrás do balcão, tem o cara atrás do balcão Jogou uma C4 na bomba Destruí, tá atrás do balcão, mano Levantou Porra, garoto Pô, moleque, cara, caralho, ninguém morreu, viado Nossa, que coisa linda Vambora Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Tá claro que não protegeram nada, mano Como assim? Eles estavam com dois recrutas Não é Coitado Tô com dó A gente aplicou a regra do recruta, mano A gente foi meio agressivo aí, mas tudo bem Vou deixar o usuário Caralho, vocês falam que Doc é egoísta, mano O Smoke é dez vezes mais egoísta que o Doc Eu não entendo Não é não, mano O Smoke mata Todos os personagens que você joga é egoísta, velho Não, vocês estão de brincadeira Não, não O Smoke não é egoísta não, mano Ele mata, velho Agora o Doc, o bagulho não vai nem matar É só se reviver Pra morrer de novo Não, o Doc revive os amiguinhos Pô, vocês estão de brincadeira aqui Ah, quando você viu um Doc reviver os amiguinhos? Pô, o Doc nunca tá perto pra reviver os amiguinhos Não é Não, mas é porque eu faço roaming Ah, vocês estão de sacanagem Pô, você lembra de hoje que você reviveu alguém? Não, vocês estão de sacanagem O terceiro ano é foda O terceiro ano é foda O terceiro ano é mais suave Eu joguei hoje sozinho E eu revivei um cara com tiro no petio, de longe Foi um inimigo, né Você viu pra matar ele de novo Acho que eu vi um cara só revivendo de Doc, mano Não, vocês estão malucos Não, a última vez que eu vi alguém revivendo um cara de Doc Foi um inimigo, mano Vocês sabem o que vocês são? Desrespeitosos Deixa eu entender Mano, só porque você é egoísta, velho Desrespeitosos Só sumo, meu patinho Ninguém fala mais nada Ridiculos, ridiculos Só sumo, velho É, vai, eu queria pôr aqui só a agenda, pô Eu vou marotar, só porque eu adixo também Caguei pra você Ah, como se você não fosse, né Lola Um marota só então, hein Um marota só então Pra morrer e viver sozinho Cidiculos, cidiculos Não, é sério É sério, filipão Ridiculos Ah, porra Virar marotando é foda Só mais 5 segundos We gonna be alright Ó, vamos combinar de um começar a usar arame aí Pra colocar na minha frost Pra matar de frost Mas o arame é mó alerta, mano Pro bagulho Ninguém fica passando por cima de arame assim Opa, marquei a entrada deles ali Não entrou ninguém pela cozinha Pra chief, pra chief, pra chief Oi, querido Desce aí, desce aí, desce aí Cadê você? Pra quê? Eu posso fazer um esquema aqui pra você matar os caras, mano Cadê? Não, mas aqui tá bom Tô safe ali Ó, eu vou fazer um buraquinho aqui pra você Ah Pode marotar os caras lá Não dá cara ainda não Espera os caras deixar buraquinho Mas acho que eles não vão nem entrar aqui, querido É? Não, eles tavam marcado ali? Não tava não? Não, na entrada da frente da cozinha lá eles tavam Pra quem não pegou o coletinho? Acho que eles vão descer de rapel Foi o macho que não precisa Aqui ó Carabao é funk Boa funk Nossa, o cara tentou entrou Caralho, só tem dois? What? Era toda uma tática aqui querendo ver Os caras saíram Era toda uma tática aqui querendo ver Os caras saíram Termite passando na esquerda aqui Não tem ninguém na clarabóia brigando Acho que com dois nem vão vir Ah, essa Ó, termite passa Onde, onde? Na corredor aqui Ah, na janela da? Corredor Barrigada posicionada na janela Vou fazer um... vou arriscar Ah Olha essa shot, galera Olha essa shot, pessoal Pô, não deu nem pra brincar, time Nossa Caralho Que coisa roubada Que absurdo, tio Na moral Ai, caralho Ai, caraca Ô funk Vão trocar aí funk O glass pelo Thatcher Eu dou o Thatcher e o Blitz Ah, mano Tem que cobrir essa oferta aí, velho Pô, deixa de martelão então Não dá pra pegar aqui do martelão Caralho, viu, mano Vai de Thatcher Chegou bastante de Thatcher Gostei Não, eu não gosto de Thatcher não Tweet Eu gosto de Azubo Azubo Isso, Azubo Eu gosto de Azubo, bora Precisamos encontrar a bomba Ô Glória, ô Ben É na cozinha de novo, cara Tá tomando aqui Ah, que dote Agora vai ser a corrida dos kills Foda-se Que pariu Tá dando um canto pra dar graça no vídeo, vai Ô, a gente podia sair só de pistolinha, hein Tá fácil assim? Eu vou sair de martelão, não Eu vou sair de martelão O cara marotando Pô, Histário, sério que você perguntou se tá fácil assim? Olha o placar, amigo Olha o rank de mortes ali Olha quantos caras os caras mataram Em sessão em 5 segundos Fora aqueles 5, hein? Fora aqueles 5, hein? O desativador está seguro agora Eu tô passando vergonha mesmo Que eu tentei jogar por pelo time e só me joga Errou Nossa, Drizzy Quase que eu levo tua cabeça junto, mano Eita porra Por aqui pra vocês Vamo pelo mesmo lugar que a gente foi, mano Não, é mais fácil Não, gente Acabou já Ai, caralho Que isso, mano? Tem um cara nervoso, hein? Preciso me carregar De novo, que isso, mano Ah, porra Consegui morrer, mano Bora, Pai Ah, não, velho O cara descarregou O cara descarregou E matou nós dois, tio Nossa, que cagado, velho Mas matou tudo na faca, mano Não, ele descarregou Olha aí, ó Eu não consigo olhar, mano Eu rushei muito rápido nele, mano Ele... Nossa, que lixo Esse cara não Não, gente Perde aí pra gente jogar mais um, vai Muito sem graça Tá meio alto, cara Não, gente Morre aí Perde aí Não 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 Eu vou plantar, Funk Aí se o cara for defusar Eu vou pegar ele na martelada, Funk Não, não mata, não mata, não Não Tá bem aqui na frente Fica olhando aí Aqui, ó, tá aqui Não mata, na moral, Funk Não mata, eu vou plantar, não vou plantar A gente fica só olhando daí Vai, vai, vai Não mata, se ele for defusar, não mata Deixa ele tentar defusar Só fica olhando aí Se ele for, eu vou lá dar a martelada nele Melhor que eu Não, não, não vai, não vai, não vai Afasta, deixa ele bem espaçoso Tá aí E tal Tá vendo a bomba, Funk? Ele tá indo pra lá Ele tá indo lá Ele tá indo lá Ele tá indo lá Ele começou a defusar, se avisa Eu tô de olho no carrinho Não começou, não começou, tá mirado Não começou Procurando vocês Ele vai deixar explodir Eu vi ele, eu vi ele Pera aí Pera aí Pera aí, ainda não foi Tá rodeando ali, tá com medo Tem que ir rápido Tá rodeando Quando ele começar tu vai errar Ah, ele tá lá Ele tá na outra janela Pera aí Começou 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 Não dá pra matar Não dá pra matar Não dá pra matar Não mata Não mata mais É sério? Não mata mais? É mentira É mentira É mentira É mentira que não mata Por que que não mata? Ai, rachando a cara aí, mano Por que que não mata? Ai, que seria ridículo Que seria ridículo Que seria ridículo Ai, mano Eu não acredito Não, mas Ô Funk, Funk Eu bati nele Peraí até o bagulho de continuar Bateu na parede que o martel trava no ar Mas não mata Tô batendo a bomba, acho, filho Não, a galera viu Tava batendo nele Nossa, me diz que tu gravou isso Eu tô gravando Eu gravei o Tristan Live É, apareceu na live isso Que coisa ridícula Que coisa horrível Esse foi o melhor dia da minha vida Tô triste E ele tentou duas vezes ainda, mano Não, eu tô muito triste Não, eu tô muito triste Pode oficialmente desistir disso, cara Não, eu tô muito triste Mano, não tem como não matar, velho Eu bati com o cara até a filha capaz de bater na parede Que o martelo volta Quando a gente vai bater na parede Eu vou explodir essa bomba aqui, velho Eu tenho uma martelada na cabeça do cara, mano Cuidado aí Cuidado aí a explosão Esse foi o melhor dia da minha vida, gente Eu queria agradecer o Drizzy por esse momento Eu tô muito chateado Mano, eu tava com frio na barriga, velho Eu ia sair pulando aqui Eu tô de cueca Agora eu tô pulando de cueca na face que é Mas foda-se Fizeram direitinho, tio Mas não deu Vamos perder essa aqui pra ter mais uma chance de ataque Não, Drizzy Não dá, querido Só aceita que dói menos Não, eu ainda vou matar até Mesmo que não dá, eu vou matar até Eu vou dar uma martelada E vai ficar na preta Vai aparecer que aqui foi de martelo É, o que dá pra fazer É... Quando o cara tá parado Você bater na parede Toma aí, ô botinho Caralho E aí mata Bater na parede que o cara tá, mata Ai meu Deus do céu Isso foi muito engraçado Não mata não, não mata não, Stereo Não, não mata Mata, mata sim Mata não, mata não Cara, eu já vi uma kill do martelo essa semana Ah, lógico que não, Stereo Tá cheio de negocinho aí Ô funk, funk Lembra aquele vídeo que a gente viu do cara também Que ele deu um monte de martelo no cara e não matou? Ai, que chato isso, cara E você falou, eu nem vou tentar fazer a kill, lembra? Que a gente viu daquele maluco que era um compilado De várias kills Ele pega e bate nas costas do cara O cara tá agitado no show Ele bate um monte de vezes nas costas do cara O Stereo dá molinho as vezes, né mano Cara, não sei o que acontece, mano As vezes eu não entendo também, viu filho Eu dei 30 mil tiros no cara, mano Vou marcar ele pra vocês aí, ó Caralho, não estoura essa parede por quê? Não estoura, Driss, ela tá bugada Eu tentei duas horas a estourar Tem outro buraco aqui, querido Tomou tiro aí ou não, Fax? Não Aí, ali funk, tá vendo, né, marcada Marcadinha? Tá Vou dar cara ali não, porque eu vou tomar, velho Aí, tão na... Tão na escada aqui, ó Na escada da A Aqui, ó, vou marcar Ah, nem deu Agora marquei, pronto Boa Ó, ele vai plantar Resta um inimigo Tem um lá dentro Boa É isso aí É muito escroto essa xótica, mano É muito escroto, olha só que essa porra mata Nossa, é muito AP essa porra, velho É muito forte, ela é muito forte, mano Na moral, eu não ia colocar esse vídeo porque foi uma parte da merda, mas a martelada do Drizzy valeu o vídeo Não, eu vou colocar só por causa dessa martelada também, mano Kill de martelo, obrigado Drizzy por isso, sabe, você fez minha noite valer a pena, sério Não, eu vou botar Não, eu vou botar